Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui na UERN TV. Eu sou Letícia Oliveira e estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM e no youtube.com barra UERN TV. No programa de hoje nós estamos recebendo o Saulo Valle para falar sobre jornalismo político, tanto no cenário nacional quanto aqui em Mossoró, na nossa região. Saulo, seja bem-vindo. Alegria toda minha, Letícia. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado aos telespectadores que acompanham, seja pelo youtube, seja pela TCM. Sempre uma alegria retornar aqui a essa casa que é a UERN, que tanto honra o povo do Rio Grande do Norte. Saulo, você que já foi um de nós aqui da UERN TV. Vamos começar falando um pouco, Saulo, sobre a sua atuação aqui em Mossoró, o que você tem feito, há quanto tempo você já está nesse ramo, para que o público de casa possa entender por que você está falando de jornalismo político aqui com a gente. Pois é, Letícia, eu me formei com jornalismo, jornalismo, né? Na época ainda era comunicação social e aí você, no quarto período, direcionava para jornalismo, radialismo, publicidade. Hoje já é bem diferente, inclusive, a grade curricular. Eu sempre me interessei por jornalismo, mas eu não sou daqueles que dizem assim, ah, eu sempre quis ser jornalista, né? Tem gente que diz assim, eu sempre fiquei ali treinando como se fosse apresentando o Jornal Nacional. Eu não, nunca soube o que eu queria, na verdade. Então, foi um desafio. Escolher a profissão para mim, na verdade, a faculdade que eu iria cursar, foi um desafio muito grande para mim, porque eu era meio perdido, não sabia o que é que eu ia, para que lugar eu ia, o mercado era muito difícil, assim como ainda é bastante difícil hoje. E aí, antes de jornalismo, eu cursei outras duas faculdades que ainda me encaixei e acabei saindo, na época, causando uma frustração muito grande nos meus pais. Eu cursei farmácia, não, FCG, e aí eu só fiz um período química, muita química, eu sou péssimo em química, e aí eu só fiquei um período e saí. Aí eu cursei direito em uma instituição privada aqui de Mossoró, também só fiquei um período e saí. Aí fui para o psicólogo, cheguei lá, olha, eu não sei o que é que eu quero dar vida, eu não vou dar certo em canto nenhum, eu não vou me formar, eu não vou... E aquela pressão que todo mundo fica, né? E aí, você curso aqui em faculdade, e aí você vai querer ser o quê? Eu não sabia o que é que eu queria ser. E aí eu disse, ah, eu já sei, vou tentar jornalismo, acho que dá certo ser jornalista, né? Vamos lá. E coloquei jornalismo, passei, estudei e tudo, passei na UERN, e aí eu comecei a me interessar já quando eu comecei a estudar, eu já assinava, assim, jornalista, Saulo Wallen, já colocava e tudo, acho que vai ser legal fazer jornalismo, eu gosto de política, tem esse campo aí, que eu posso, acho que posso dar uma contribuição. E aí eu fiz jornalismo, né? Comecei a gostar muito, bastante, lendo. Eu sempre gostei muito de política, desde pequeno. Meus avós já foram políticos e tudo. Então, aí veio esse interesse grande pelo jornalismo. E aí eu fiz vários estágios, antes, em agências de publicidade, na TCM, fiz estágios em duas agências de publicidade, ainda também na redação, trabalhei no jornal Gazeta do Oeste, quando o jornal estava no seu apogeu ainda, bem antes de fechar. E trabalhei em assessorias de comunicação diversas. E aí que sempre que eu estou me estendendo muito na resposta, aí você pode cortar, viu? Se a gente está jornalista, jornalista, a gente não vai brigar, não. Aí, então, veio todo esse interesse, né? E aí que sempre que eu assumia alguma coisa, sempre que eu estava em algum lugar, eu sempre achava que aquele seria o meu lugar para ficar do jornalismo. Por exemplo, quando eu fui para a assessoria de comunicação, eu pensei, aí eu quero assessoria de comunicação a minha vida inteira, é muito bom fazer assessoria de comunicação. Mas aí depois eu comecei a ir para a TV antes, aí como é legal a TV, é muito bom também fazer podcast. Depois eu comecei, antes disso eu fui para o jornal impresso. Aí jornal impresso é muito bom de fazer, ir para a rua escrever, ver a foto, editar a matéria. É muito massa, quero ficar jornal impresso toda a minha vida. Depois eu fui para a rádio, hoje eu amo rádio, de todos, acho que é o que eu mais amo, a proximidade que a rádio tem com o ouvinte. Então foi por aí que eu fui tentando me encaixar. E aí, fazendo, tentando dar o melhor, né? Saulo, você falou algo muito interessante, que se interessava pela política desde que era pequeno. Hoje a gente vê que existe o interesse dos jovens, mas ainda é aquilo. Pelo menos eu não gosto de falar sobre política. É possível essa coisa de já nascer com essa vontade de falar sobre política? Eu acho que sim. E a partir do momento, Letícia, que você vê que política não é só partidos políticos, não é só eleição, agora mesmo nós estamos aqui fazendo política. Então isso é fazer política. Fazer política está acima dos partidos, está acima do período eleitoral, está acima do período pré-eleitoral. Você não fazer política, você está negando a política ou você está fazendo, certamente, uma política que não é das melhores. E há uma célebre frase que é sempre citada, eu vejo o pessoal sempre retomando essa frase, se você não gosta ou não se interessa por política, você vai ser, a tomada de decisões vai ser totalmente de quem está lá. E aí vai influenciar a sua vida. Influencia a vida de todo mundo. Do mais da classe mais privilegiada à classe menos favorecida. O interesse da política tem que ser de todos nós, não só no período eleitoral, não só no período pré-eleitoral. E eu não digo assim, interesse para se candidatar, não necessariamente. Eu, por exemplo, não quero me candidatar a nada nunca. Não é nenhum cargo eletivo, eu gosto de acompanhar política. A gente estava conversando aqui em off, você gosta muito de jornalismo esportivo, né? Não sei se você vai querer ser jogador, você gosta de acompanhar, não necessariamente de ir a campo e etc, ou você já foi, não sei. Então, eu acho que fazer política é muito mais do que isso, do que se filiar. Isso também é fazer política, se filiar, se candidatar. Mas vai muito além disso. É participar, é criticar, é acompanhar, é participar. Há diversas formas de participação. Podem ser ampliadas, mas há diversas formas de participação. E aí é do interesse de todo mundo, dos segmentos, ou é para ser do interesse de todo mundo, dos segmentos. Eu não sou aquela pessoa que acha que... Eu não sou tão saudosista, ou aquela pessoa muito pessimista. Eu acho que o interesse da política, ou na política, ela vem até crescendo via rede social. As pessoas se sentem mais próximas de quem tem mandato eletivo, de quem elas acham que representam o pensamento dela. Então, eu acho que, por exemplo, isso é uma virtude muito grande das redes sociais, dos veículos de comunicação, que conseguiram não mais colocar o político com mandato eletivo, por exemplo, num pedestal tão alto e inacessível. Você vai lá e coloca no comentário, detonando ele, ou elogiando, palminha, etc. Já é uma certa aproximação. Então, eu acho que o interesse por política, ele tem que acontecer. De fato, ele tem que acontecer. Até para que você não venha, justamente, é o que eu retomo que disse inicialmente, a ser governado somente por quem se interessa e quem toma as decisões. Saulo, eu costumo escutar que tudo é político. O que seria a política num conceito mais popular, para que todo mundo possa entender? E qual a importância que as pessoas tenham consciência política? Eu acho que a consciência política, ela parte do momento em que você tem que saber o que é direito, o que é dever. E aí você nasce e, aos poucos, você vai aprendendo meio que organicamente, mesmo que você não saiba um livro, o que é que tem de lei, etc., mas você sabe que há alguns deveres na sociedade, para a organização da sociedade, há alguns deveres e há alguns direitos, que são colocados ali para você como cidadão, em todo canto, desde a mais lamentável ditadura até a mais plena democracia. A política, em sua base, ela é até a conversa que sai no bar, na mesa do bar, falando sobre determinados assuntos, sobre a rua suja, ou reclamando de que a rua está muito suja, o caminhão do lixo passou, até o ato de votar, que aí é a Copa do Mundo, vamos dizer assim, a Copa do Mundo da política. Então, tudo isso, ela é política. Você saber dos seus direitos, você respeitar também os direitos das pessoas, isso é um ser político. Todos nós somos seres políticos. Saúl, e você que acompanhou aí, você disse, desde pequeno eu gosto de política, então você deve ter acompanhado as gerações com esse interesse também no assunto. Você acha que hoje a gente já conseguiu avançar nisso, ou que a gente ainda tem um pessoal que não gosta muito ali do meio da política? Você tem um pessoal que não gosta muito, e aí, tudo bem, não gostar muito de política, ninguém tem que nascer apaixonado por política, sabendo o partido de cada vereador da cidade, isso é difícil até, eu compreendo que seja difícil, porque a política é muito dinâmica, as coisas ocorrem em uma velocidade muito grande, às vezes você, numa tarde, aconteceu um rebuliço na política, e mudou tudo do que estava ali, do que vinha acontecendo em curso. Então, acho que qual foi a pergunta que você me fez, que aí eu me perdi. É falar sobre a diferença entre o interesse político das pessoas, antes e hoje. Você que já acompanha desde pequeno, você deve saber se existe uma diferença, se hoje as pessoas são mais interessadas ou não. Aí eu retomo o que eu disse ali, eu acho que as redes sociais, elas fizeram com que as pessoas pudessem se aproximar, e se interessar mais. Hoje está muito mais fácil de você saber uma lei, ou um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Mossoró, e você saber um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, do que antes. Você teria que ligar a televisão, ficar lá sentado, no sofá, etc. Você pegou ali o Instagram, o Twitter, viu alguém comentando, eita, será que isso vai ser votado? Quem é esse parlamentar? Quem é essa pessoa? Então, aproximou muito as pessoas, as redes sociais deram uma certa colaboração, a parte boa das redes sociais deram uma certa colaboração, para as pessoas ficarem um pouco mais à par do que acontece, e até de opinar sobre o que acontece, por exemplo, no Brasil, no mundo, etc. Em questão de segundos, você sabe que está acontecendo um extermínio lamentável na faixa de Gaza, sabe que tem prisioneiros, etc., israelenses, etc. Então, isso tudo você, inclusive, opina, e tem voz, tem voz. Às vezes você coloca um Twitter opinando, e ali tem centenas, tem milhares, viraliza. Então, deu voz às pessoas. Infelizmente, não são só vozes boas, vozes em prol da democracia, da cidadania, que trazem a discórdia de pensamento, mas dentro de uma base cidadã, democrática, respeitosa do Estado Democrático de Direito, das bases elementares da democracia. Tem aqueles que vêm para canalhar mesmo e aí instalar o caos ou intensificar o caos. Mas eu acho que as redes sociais deram, sim, Letícia, uma grande contribuição nessa consciência, ou podem dar uma grande contribuição nessa consciência política. Saulo, essa questão da consciência política, você acha que as pessoas crescerem com esse desinteresse, às vezes com essa má vontade, vamos dizer assim, de aprender política, tem muito a ver por não ter, não ser parte de uma grade acadêmica, não ser parte da sua formação escolar? Porque, por exemplo, hoje na UERN a gente tem jornalismo político como uma optativa, e ela é ofertada vez por outra. Mas talvez, assim, no crescimento, até mesmo como as pessoas falam que a educação financeira também deveria estar ali na grade educacional, você acredita que a política também deveria ter sido introduzida desde pequeno? Eu não vou dizer assim que tem que ter na grade curricular, eu acho que seria muito pretencioso de minha parte, que uma grade curricular é feita por um colegiado de especialistas, de professores, de pessoas com alta graduação, etc. Então seria muito pretencioso o meu dizer assim, tem que ter. Eu acho que pode dar certas contribuições, e acho que as pessoas também, algumas cadeiras são muito elevadas, e as discussões políticas, normalmente, elas fluem, naturalmente. Na minha época era assim, acho que na de vocês também é assim. Então acho que quem se interessa, e aí o estudante de jornalismo que se interessa por política, ele tem sim diversas janelas a serem abertas, leituras, conversações. O debate político é muito forte, em todos os cursos de humanas e nas faculdades, etc., inevitavelmente, desde a eleição de DCE, de CA, de centro acadêmico, enfim, isso tudo leva as pessoas a poderem se interessar, e aí a pessoa também ter uma certa vontade, iniciativa própria, e pegar um clássico, ou mesmo algum escritor, jornalista político que ela acha interessante, e aí comece a também desenvolver, a via própria. A faculdade, ela estimula, a universidade, ela estimula e deve estimular, e é um ambiente altamente político, mas a pessoa também tem de fazer ali, naturalmente, ela também vai, naquela curiosidade, vai buscando elementos, subsídios para matar a curiosidade, ou a vontade de saber mais dela. Muito obrigada por esses esclarecimentos nesse primeiro bloco, Saulo. Voltamos daqui a pouco para continuar falando aqui com Saulo Valle, sobre o jornalismo político. A educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana, você acompanha no UERN TV Notícias, toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. Estamos de volta com o Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui na UERN TV. E hoje estamos recebendo Saulo Valle. Saulo, um primeiro bloco muito esclarecedor sobre questões de política. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação. Como foi quando você começou a atuar no jornalismo político? Quais os principais desafios? Eu comecei a atuar no jornalismo político já desde o início mesmo da atuação, com exceção de agências de publicidade, mas logo nos outros eu já fui mesmo para jornalismo político. E aí a primeira vez que eu coloquei um blog, eu sempre digo que eu fui muito corajoso. Eu coloquei um blog na plataforma Blogspot, era um blog bem feio, sabe? E aí era com a cara e coragem. Eu não tinha, assim, elementos, uma leitura mais densa e tudo. E aí foi um blog que eu fui fazendo ali e tudo, colocando uma matériazinha ou outra. Mas aí eu comecei a me animar, porque às vezes eu via que a matéria que eu colocava lá repercutia em algum outro blog, em um jornal impresso. Na época tinham cinco jornais impressos em Mossoró. E aí uma rádio comentava, alguma noticiazinha que eu colocava lá. E parece que o pessoal está gostando, né? Às vezes eu ia olhar os acessos e aí eu via que estava tendo até um número razoável de acessos. Então aquilo vai empolgando a gente. Então eu acho que essa daí foi um dos meus primeiros passos na política. E aí a gente vai sempre aprendendo e amadurecendo e reciclando e refletindo. Tem coisas que, por exemplo, se eu fosse... Algumas coisas que eu já escrevi ou que eu publiquei, tem coisas que hoje eu jamais publicaria, né? Acho que é normal, acho que todo jornalista é meio assim. Porque você vai amadurecendo e as coisas também vão mudando a esse ponto. O principal desafio eu acho que é você manter o próprio mercado. É um desafio muito grande o mercado. E aí para o jornalista como um todo, né? A gente está vendo que as coisas vão mudando muito. Na época que eu me formei, não é mesmo agora, quando eu estava no estágio, por exemplo, tinha muitos jornais impressos, tinha mais rádios do que hoje, tinha mais veículos, tinha mais espaços do que hoje. Os espaços vão ficando cada vez mais escassos. Então eu acho que o principal desafio, além daquele que eu não vou dizer assim, ah, é você ler muito. Claro que isso daí você tem que ver. Mas eu acho que o principal desafio, porque de repente você pode ler muito, ter bagagem, mas não saber para onde ir. Ou não ter para onde ir. Eu acho que o principal desafio é você tentar colocar uma marca sua e aí o jornalista hoje é o jornalista. O jornalismo hoje é você. Não é a televisão, a emissora de televisão. É Letícia Oliveira que tem nome e sobrenome. Que as pessoas, se ela estiver em qualquer rádio, vai parar e escutar. Ah, eu sei quem é. Ah, ela comenta sobre esporte. Eu gosto dos comentários dela. Ela sabe. Eu não concordo, mas vejo que ela acompanha os bastidores. Enfim, eu acho que esse é o principal desafio. É você tentar colocar a sua marca e se posicionar hoje dentro de um mercado que, claro, é um mercado, sim, difícil. Saulo, agora é interessante isso que você falou. Por que você acha que os espaços foram sendo reduzidos? Foi uma questão de que talvez seja um pouco mais difícil hoje trabalhar dentro da política? Não sei, questões de censura. O que você acha que reduziu os espaços e até mesmo o material humano dentro desse conceito? A parte tecnológica, ou mesmo essa ida, essa transição, ela não foi fácil, assim como ela não é fácil ainda hoje em dia para muitos de nós. As coisas foram mudando muito rapidamente. Então, hoje você não tem mais um jornal impresso com 70 funcionários como se tinha. Carro à disposição, fotógrafo, você saia mais com duas pessoas. Não se tem ou tem isso muito pouco hoje em dia. As redes sociais foram um desafio muito grande. Eu até digo que, inicialmente, elas foram relativizadas. Eu via muito que as pessoas diziam, não, esses negócios de blog, isso não tem nada a ver, isso não vai pegar, está vendo que o povo vai ficar lendo blog. Pô, vai querer ler o jornal ainda impresso. Acho que, inicialmente, não foi proposital, mas eu acho que acreditou-se que não chegaria ao patamar que é hoje. Por exemplo, os jornais impressos cada vez mais escassos e ficarão cada vez mais escassos. E a mídia eletrônica, vamos dizer assim, o meio eletrônico cada vez mais usado, desde o pequeno blog até o portal de notícias, o maior portal de notícias. Então, eu acho que essas mudanças, elas aconteceram, estão acontecendo. Nós estamos em meio a essas mudanças. A quantidade de pessoas que assistem televisão ao vivo hoje não é a mesma quantidade que era. Por imposição, assistia ao vivo antes. Se você perdeu o programa aqui, você vai lá no YouTube e vai assistir o programa em casa na hora que você quiser. Então, eu acho que a gente não se preparou a contento. Aqueles que se prepararam, que estão se preparando a contento, eles saíram à frente. Aqueles que relativizaram, rebaixaram um pouco, não propositalmente, mas por acreditar que não seria assim. Eles ficaram um pouco para trás. E aí não conseguiram se reciclar, vamos dizer assim, diante dessa realidade, que é uma realidade, eu compreendo, é uma realidade difícil de você, muitas vezes, encarar, porque nem sempre é justa. Parece não ser uma realidade que nem sempre é justa, mas que é uma realidade que é para ser trabalhada hoje. É o que está hoje. A gente tem que cada vez ir se reciclando, se transformando, usando meios tecnológicos. Antes não era tão necessário assim. Fazia o jornal impresso, terminava, ia para casa, no outro dia de manhã o pessoal ia abrir o jornal, se acontecesse a sua notícia de manhã ou de tarde, só no outro dia que o pessoal ia ler a notícia. Hoje não. Tem um blog, aí você, o portal de notícias, o jornal, embora seja impresso, ele já antecipa ali no portal alguma coisa, algum elemento, alguma notícia. Saulo, agora, bem legal isso que você falou, porque a gente comentou justamente que as redes sociais aproximaram os jovens da política, mas em determinado momento, as redes sociais, os veículos de comunicação, afastaram o jornalista do próprio jornalismo. Qual é a importância do jornalismo para a política? Hoje a política consegue sobreviver sem o jornalismo, sem a comunicação? Jamais. A política não consegue sobreviver sem o jornalismo, embora às vezes os políticos tenham raiva da gente, tem aquele ranço, que, ah, meu Deus, está atrapalhando, né? E às vezes a gente vê uma guerra contra a imprensa. E até dentro das proporções dos muros da democracia, eu acho normal. Ninguém é obrigado. E eu também, como jornalista político, não estou para agradar ninguém. Quem agrada é muito mais a publicidade. A publicidade, ela em si, ela tem a pretensão de agradar o maior número de pessoas, de chegar de forma agradável ao maior número de pessoas. O jornalista, não. Você não vai querer agradar todo mundo, que aí você não é jornalismo, né? O jornalismo, ele desagrada. Naturalmente, ele desagrada. Do jornalista mais leve com as notícias até aquele mais opinativo, densamente opinativo, ele vai querer desagradar. Então, eu acho que essa é a questão que o jornalismo é muito enraizado nisso. Eu acho que não pode haver política sem haver o jornalismo. Sempre a política estava ligada ao jornalismo. A cobertura política, ela é extremamente essencial ao jornalismo, à democracia, à cidadania, ao Estado Democrático de Direito, aos direitos humanos. A cobertura jornalística, ela já impediu dissabores. E aí, eu estou sendo muito educado em dizer dissabores. Mas a cobertura jornalística, nacional, local, estadual, ela já conseguiu intervir e barrar certas iniciativas, certos arrobos autoritários, que são históricos. Se não fosse o jornalismo, talvez não tivesse essa resistência que tem. Então, o jornalismo, ele também é um pouco disso. Ele é um pouco de resistência. Ele acompanha. Eu acho que sempre vai ter. Sempre vai ser muito ligado. Sempre foi. E até hoje é. A política, ela está muito ligada ao jornalismo político, sim. Saulo, já aconteceram situações que te fizeram repensar o seu trabalho dentro do jornalismo político, questionar o seu trabalho dentro do jornalismo político? Minha mãe sempre diz assim, meu filho, você não tem outra profissão, não. Porque chega um, ela diz que não olha os comentários do Instagram, né? Que ela fica sentida se alguém disser alguma coisa. Então, ela não olha. Ela fica sentida e, enfim, não olha. Ela diz assim, meu filho, será para ter escolhido uma profissão? Porque, às vezes, o pessoal fica com raiva, porque você posta isso, não posta aquilo. Porque cada coisinha, né? Então, ela fica bem sentida. Eu não. Eu me sinto feliz em ser jornalista. Claro que há momentos, obviamente. Claro que há momentos que você... Ah, será que era para eu estar fazendo outra coisa? Será que era para eu ter ido para outro local, para outro espaço? Mas eu acho que dentro das limitações e das coisas que há, muitas vezes há coisas dissaborosas, há frustrações, que aí eu acho que toda profissão, né? E na vida mesmo, cotidiana, a gente tem. Mas hoje, sim, eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu não gostaria, por exemplo, de ter me formado em farmácia em direito. Saulo, para essa nova geração aí, que está pensando, ah, queria jornalismo político, mas não sei se devo, principalmente quando a gente vê notícias no período eleitoral, que é um período em que nós estamos mais assíduos, mais nos provando, mas que, ao mesmo tempo, a gente acaba recebendo aí muita coisa de volta, como você falou, de sabores. O que você tem a falar para essa nova geração? Para não desestimular, porque é um trabalho muito importante, foi o que a gente falou ao longo de todo o programa, a importância do jornalismo dentro da política. Eu acho que se você quer, você já sente vontade, você sente curiosidade, você gosta, você sente tesão pelo que faz, você já tem mais de meio caminho andado. Então, eu acho que você, assim, você tem grandes chances de dar certo, né? Eu acho que se a pessoa quer, então, ter uma rede de contato elementar, né? Começar a ler sobre o assunto, acompanhar meio que diariamente, instintivamente o que ocorre, os acontecimentos políticos, procurar as referências, né? Tem referências e tem contra-referências também no jornalismo. Tem aqueles que não são referências de coisa ruim, né? De coberturas ruins, de coisas que não devem ser multiplicadas, pelo menos assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se a pessoa quer o jornalismo, se interessa pelo jornalismo político, eu acho que sim, que há espaços. Obviamente, claro que há. Que há espaços e que a pessoa pode ir ali galgando, né? A pessoa pode ir se especializando, lendo, e aí formando uma rede de contatos, e aí não tendo medo, né? O medo, ele atrapalha muito. A insegurança, na medida que ela bloqueia os passos, ela é muito ruim, né? Ela é muito ruim para as pessoas. Então, tendo coragem mesmo, dando a cara, a pessoa dá a cara bufete, né? Mas tendo coragem, não achando que, não, não dou para isso, não, não vou para uma rádio, vou falar tudo errado, vai estar todo mundo me julgando, eu não vou fazer TV, eu não vou ser jornalista de jornalismo político, porque já tem muitos, eu não vou saber escrever, eu vou passar vergonha. Não, se passar vergonha, passou. No outro programa, vai dar tudo certo. A pessoa vai criticar, mas depois você pode dar um jeito ali de melhorar. Eu acho que há muitos pontos que eu devo melhorar ainda, que eu acho que eu possa melhorar ainda, que eu deva melhorar ainda, mas acho que eu já melhorei um pouco em relação ao que era. Então, é por aí. Se a pessoa quer, se interessa no jornalismo político, ela vá, se aprofunde, leia, leia elementar, leia de tudo. Não só lê jornalismo clássicos da política. Não, às vezes você lê Machado de Assis, ajuda. Você lê determinados clássicos também, poesias, etc. Ajuda também na escrita, na percepção da notícia, lê referências, que são muitas. Para a gente finalizar, você falou um pouquinho sobre questões de críticas que o jornalismo político recebe. Mas para as pessoas que estão assistindo, qual é a importância do jornalismo político hoje para a nossa sociedade? O jornalismo político é importante à medida que ele coloca as pessoas a par dos acontecimentos jornalísticos. Não só a notícia oficial, oficialesca, vamos dizer assim, me permite usar essa palavra. Não só a nota oficial, governamental, a versão oficial, mas quando traz à tona os bastidores, coisas que não querem que tragam à tona. E aí o jornalista faz isso de diferente. Às vezes passa despercebido pelo leitor. Mas ele trouxe ali alguma coisa que não queriam que determinadas autoridades que têm mandato ou não partidos, não queriam que fossem dados ou não queriam aquela versão fosse dada daquela maneira. Então, acho que o jornalismo é extremamente importante a essa medida. À medida que ele faz com que a sociedade, a população, as pessoas, vejam diferentes análises, vertentes, vozes, e dá voz também às pessoas ali, às pessoas mais invisibilizadas também. Incomodando, muitas vezes, o poder oficial. Então, acho que o jornalismo tem uma grande contribuição nisso ao longo da história e continua tendo. É da essência dele. E o Empauta de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigada pela sua presença hoje, Saúl, sua contribuição. Eu que agradeço, viu, Letícia? É sempre um prazer, como eu disse, retornar aqui à UERN. Sempre que eu sou chamado para vir à UERN, seja à UERN TV, seja para algum curso, eu sempre fico muito feliz, porque foi aqui que eu me formei, é aqui a minha casa. A UERN TV me traz muitas lembranças. E eu sempre fico muito feliz em ver a desenvoltura de vocês. Entrei aqui na UERN TV e fiquei impressionado. Não tinha essa estrutura que, na minha época, não tinha essa estrutura que tem hoje. Que bom que vocês têm a UERN TV. A UERN é, sem dúvidas, o maior patrimônio hoje do Estado do Rio Grande do Norte, que forma tanta gente, que dá dignidade de vida, oportunidade de emprego a tantas pessoas, especialmente as pessoas mais carentes, e que tem uma profundidade social, educacional, econômica, política, muito mais do que esses muros possam imaginar. Muito obrigada. Se você não acompanhou a edição do Empauta ao vivo, não se preocupe. No youtube.com.br, UERN TV, você tem a chance de rever a edição de hoje na íntegra. Pode ver outros programas e reportagens da UERN TV. Além disso, outras novidades estão disponíveis no Instagram, arroba UERN TV. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima. Boa semana a todos. Boa semana a todos.